Foi as quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que era, e vesti meu casaco de frio Então vi que chegou um mensageiro, amuntado num burro, outro dia Apiou e me disse bom dia, o borçou da bardrana e labri Uma carta o rapaz me entregou e de novo, amuntou e na estrada sumiu Dei a carta pro meu irmão ler, ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós e na festa, vai haver um grande desafio O meu pai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio Nós cheguemos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos, nem com o sindicato ninguém conseguiu Violeiro que mandou convite, mora lá do outro lado do rio Ele pensa que nós não vai lá, mas nós temos caboclo de bril A peteca aqui do nosso lado, por enquanto no chão não caiu Quando nós cheguemos no catira, os mais fracos na hora assumiu Só cantemos moda de campeão e os tais que era bom nem sequer reagiu Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu Esses tais violeiro famoso, que as moda de nós engoliu O festeiro ficou pensativo, que mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois caboclo batuta, pode crer quem falou não mentiu Teve algum que cantar, experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu As viola nós faz de encomenda, nosso peito é tatado e sadio Já cantemos três noites seguidas, e as moda nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja, e o triste cantar do tizinho E agora com essa vitória, ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir se viemos aqui Foi vocês quem pediu O parqueiro Venha me buscar Meu amor tá me esperando Eu quero passar pra lá Meu amor tá me esperando Mas eu quero passar pra lá Eu saí da minha casa Pra ver o meu bem amado Cheguei na beira do rio E o barco do outro lado De tanto amor e paixão Eu fiquei desesperado Pensando na minha loira Quem mora do outro lado Oi, barqueiro Venha me buscar Meu amor tá me esperando Eu quero passar pra lá Meu amor tá me esperando Tudo é que eu quero passar pra lá Muita gente está sabendo Que eu estou apaixonado Por uma linda garota Que mora do outro lado Sei que ela gosta de mim Eu também estou gamando Se for dando tudo certo Quanto barqueiro eu quero passar pra lá Oh, barqueiro Quando João Major morreu No chifre de um cuiabano A viúva dona Inácia Ajoelhou no chão chorando Nesta lida Nesta lida tão infame Tenho um filho Engrinando Mas nem Deus que é poderoso Há de cortar O meu prato O dinheiro compra tudo Ele há de ter escudo Pra ser seu doutor Polão Pra não contrariar sua mãe Com bem dor de coração O rapaz tirou a espora E pendurou lá no galpão Meu filho na sociedade Terá boa educação Não te faltará dinheiro Pra cumprir tua missão Seja tarde ou seja cedo Terá um anel no dedo Em vez de um laço na mão Depois que o moço foi embora Há seis anos tinha passado Os fazendeiros, vizinhos Viviam todo alarmado Um bando de tesouro Vim ali pra roubar gato Atravessavam o rio Pra vender no outro estado Igual a farmada mão Esse bando de ladrão Conheci Conheci aqueles lá Com mais de cem pião armado A polícia reuniu E fizeram uma tocaia Na outra banda do rio O cerco foi tão bem feito Nenhum bandido Nenhum bandido fugiu Dona Inácia com a notícia Dessatisfação Dessatisfação sorrir Tomará que o delegado Sorri de laço dobrado Esse bando de ladrão Nisso bate a sua porta Toda fofa de um pião O doutor diz pra senhora E prestar declaração A viúva nem por sonho Desconfiu da situação Mas chegando na cadeia Deu um grito de aflição É que seu filho adorado Lá estava encarcerado Da quadrilha era o chefão Dava pena a gente ver Aquele tão triste quadro A viúva entre as grades Abraçando o filho amado Aconteça o que acontecer Estarei sempre a teu lado Tanto dinheiro eu gastei Pra te fazer um homem honrar Meu orgulho Deus quebrou Em vez de um filho doutor Formei um ladrão de gato Viola que chora sem dita Nas mãos de quem sabe O gosto que tenho Desprezo de um grande amor Viola que chora expulsando A dor que me invade Pra eu ser perante Pra eu ser perante A plateia Um feliz cantador Viola que chora Sentindo a dor Do seu dono É viva Tem vida Tem a alma E sente paixão Foi isso Já fez no meu peito Seu eterno trono Viola é a vizinha Mais perto do meu coração Viola sublime Viola minha grande amiga Eu vou esquecer Para sempre Quem me esqueceu Viola com você Nos braços A vida é mais vida Viola esse mundo Foi feito pra você Viola sublime Viola minha grande amiga Eu vou esquecer Eu vou esquecer Para sempre Quem me esqueceu Viola com você Nos braços A vida é mais vida Viola esse mundo Foi feito pra você Eu vou esquecer Where você Você vai se Largo é mais vida Eu vou esquecer Eu handy Quero pedir algumas coisas pra você Faça um esforço se puder me atender O teu pai vai precisar de atenção Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir Quando você me chamar eu não ouvi Tente entender a minha falta de audição Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar E por acaso minha voz não escutar É que eu perdi a resistência do pulmão Filho, se eu ficar resmungando com tolice Não se preocupe, é o início da velhice E para isso não existe solução Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça É normal que o ser humano se envelheça Comigo é certo que também vai ser assim Filho querido, eu cuidei de você até crescer Está chegando a minha vez de envelhecer Estou pedindo pra você cuidar de mim Filho, se eu deixar algo cair da minha mão Não vai pensar que é por falta de atenção Eu jamais faria isso por maldade Filho, se eu ficar de madrugada por aí Feito fantasma pela casa sem dormir Será também pelo excesso da idade Filho, seu cuidado não é por obrigação Agradeço toda a sua proteção E pelos lindos netos que você me deu Filho, a vida é assim, o tempo passa e tudo muda Fique sabendo que vai precisar de ajuda Quando você ficar velho feito eu Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça É normal que o ser humano se envelheça Comigo é certo que também vai ser assim Filho querido, eu cuidei de você até crescer Está chegando a minha vez de envelhecer Estou pedindo pra você cuidar de mim Meu filho, meu filho Cuida de mim No sertão do laranjinha escuteu que eu vou dizer Foi um caos verdadeiro que eu vou contar pra você O senhor Francisco neve tinha muito bom viver Levou cachorrada e arma que podia lhe valer E o sertão do laranjinha lá foi ele conhecer Um dia até tardezinha era já no escurecer Veio o caço lá correndo a chorar e a tremer Ai mamãe, vamos embora se nós não quiser morrer Que papai ou meus irmão Ai mamãe, nem posso crer Estão na batalha de bugre É impossível e deve ser Mas a mãe desesperada nem não poder se conter Correu e pegou uma arma pra sua gente defender Ela pegou a espingarda manobrando sem saber Mas parece que o destino veio pra lhe proteger Cada tiro que ela dava fazia um bugre gemer O bugre tem capitão Ela pode conhecer No ar todo e uma perova fazia os outros ferver Ela puxou o gatilho, a fumaça nem deixou ver Ele já se despencou Ai desceu mesmo sem querer O sinal que vem na terra não vai desaparecer Vendo o capitão já morto, saiu o bugre a correr Francisco, né preferido, tava atrás do pé de pé Ele juntou com os trefinhos pra não chegar a morrer No sertão do laranjinha ainda é costuma dizer Só por milagre divino é que podia acontecer